Toda vez me perco dentro do seu olhar Vou lá e navego profundo Porque eu sei que no fundo são poucos segundos Quando eu tô com você Onde eu consigo esquecer desse mundo Então Porque você não vem Pensa nisso no desafio Quando você não vem Eu me sinto muito Amigo, seu verso é comum No ano que vem Você não vai ter nacional Se você quiser eu te empresto um É isso meu parceiro Eu tenho dois Vocês aí estão fazendo rima Mofeijão com arroz Me empresta um nacional Aqui no sapatinho Primeiro devolve aquele que se roubou do marinho E morreu E aí Mano, você é logo que desafiar Agora o bagulho vai ficar menos um pouquinho Eu só vim pra te acabar A letra final fazer o crochê Por representar com o duro Com todo respeito Eu vim aqui na bacana Encontrei um pai no lito preto E é dessa vida que eu te falo parceiro Você tem calma E na moral Se me falar É só que eu to que não toco a cabeça O seu animal A única palavra que eu entendi No final foi preto Só que você quer falar de cor Se liga no atinuísmo Só que se eu falar alguma coisa Que você é mulher Aí é machismo O bagulho aqui é muito doido Ela rimou pra ter também Porque o bagulho aqui é igual E se não quiser pode vir também Só que não bater eu rindo E continua nesse verso Depois que eu bater nele Vai permitir vim não falar Que é machismo no reverso E aí não vira parceiro Sabe pra quem é a fita Comigo você não pode É como o vinho pro cara do duro Não, 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 não Ah, sai fora Uma pergunta rapaziada Clara Lima do time, bora A Clara Lima foi embora Mas deixe eu te dizer A Clara Lima foi lá e fora A DEP ficou pra acabar com você E aí que você faz Meu otário Sabe o que é a química E nós temos que alimentar Os outros falam de rimar E você tem mim, cara Então vai ser jurada Porque tu não dá pro freestyle Você parece a Clara Lima Mas sua língua é de Gaspar Tá com a língua Pela também Ai, eu parei com a Clara Lima Sabe o que eu mando o que Eu pareço a Clara Lima Você não é com a palestra E nem sim Mas eu aprendo E o que você não faz Sabe o que eu mando o pão Você tá ganhando por causa dessa plateia Viajando todo mundo bonzão Falou de bonzão Só que você parece que é o trem Vê se não é uma mistura De pepê com neném Ow, 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 ow Ow, 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 ow Ow, 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 ow Oh, ow, 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 ow Você fala até de bailão Truta, esse é o free Como que você quer falar de bailão Se sua coroa não deixa você ir Um cara aqui do Salvador Eu mesmo quis só criar de bailão Olha o lexingado Truta é tapa no vento Passe do magrão Aê, mano, como é que ela não deixa cara? Você é moleque, não acompanha meus stories Jay-Azina 17 Aê, eu te mato no freestyle, mano Eu já adivinho, o meu plow vem com performance Elevada dos gordinhos Cala sua boca, você tava na 17, mano Pra mim você é um vacilão Enquanto cê tá indo pela primeira vez Eu tô desde a primeira edição Eu só posso ver tudo, sei que não é favelado Esse mano foi na 17 Se for na minha quebrada, você é tomado Aê, mano, para que cê não sabe dar disciplina Não sou tomado nada, mano Você que toma, cê decora minhas rimas Mano, cê tenta, só que não consegue Cê tá ligado, tá no baile Não sou tomado na sua quebrada Nesse beat, eu tomo o seu lifestyle Esse cara tá falando, mano Eu não decoro, eu faço rima na hora Já que você falou do bailão É aquele grito, tchau, pá, que decora Acho melhor cê ir embora Mano, rimar que é boa é de coração Na verdade cê é decoração Por isso cê não faz decoração Já que você fez o lifestyle, mano Percebeu que eu já mato agora Jay, a look, ele tá solteiro Chama a Ravena, tchau, pá, que namora E morreu E morreu O beat é Black Tudum Black Tudum E nessa pista agora eu sou sagaz Black Tudum É agora que eu mato aqui o Derek do Paraguai Ei Fecho agora, você se esconde Aqui é trap raiz Aqui é só love song Tá ligado que eu faço love song até som com violão Diferente de você que não toca ninguém até com violão Meu som tá no coração arrombado É isso que eu faço Tá ligado que o Chris vai fazer a criança track Eu sou da época que cada um cuidava da sua vida E não dava ouvido pra gastar direto Tá ligado que o Mike chega nessa fita agora discorda Esse é o Chris que toca violão Só que eu vou te enforcar com as cordas Ei Fecho que agora não dilata Traz esse violão moço E pra minha mina eu faço uma sirenata Vai fazer uma sirenata Então tá vendo calcinho Faz uma sirenata Faço a mina escutando minha voz pensando em mim Ei E aí Você toma Tá ligado mano que você tá fodido É por isso que eu faço a rima agora Só que o Mike nessa fita Chega e agora te pule Como ela gosta da sua voz E sua voz é só autotune Vem, 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 vem É só autotune Peço não corrói É só autotune Parece o show do forro boys Não, 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 não Tudo bem eu cantei e provei Que minha voz é mais que autotune me responde na moral Não, 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 não Agora você falou que só me daram pensa em mim Mas eu acho que sirenas respondeu essa Porque a minha voz é boa e a sua rima que é ruim Ele perguntou quem sou eu Aqui na disciplina Foi que respondeu sou eu Eu sou o Mike Pouco hype e muita rima Ei Corre mais Yo, 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 yo É tipo assim ó Se diz o rei do flow Agora se acostuma Trezentos anos de caminhada Nunca rimou porra nenhuma Aê É nosso conteúdo sem palhinha Pronto pra te mostrar que rap é mais que cantadinha Não mostrou porra nenhuma e eu entro na sua memória Um terço da mensância não quase da sua história É não Assim que a gente faz ou pela saco Se quer atacar mesmo então vem com o Tomolaco Você tá putante e bora pra fechar com os feitadeiros Depois pra te apontar e só gritar na raia É o Rio de Janeiro Aê Você já quer ver com a F9 Já chama o pute-pouco e se senta de puta Eu falo de história na moral não proceder Mas só uma pergunta recalcada no rap Quem é você? Aê Eu vou responder E mano aqui não liga Eu sou o cara que faz minha alta jornada Se apologia pro intubo Aê Esse daqui foi eu Eu sou verdadeiro Eu tô provando que esse trouxa se furtou Eu grito Rio de Janeiro E as ideias se infame Eu vou pro Rio e faço história São Paulo não me chama Não é Quando é dupla cês nunca me escolhem Depois que eu arrebento Você quer vir da morte? Aê Sabe por que que São Paulo nunca te chama? Cê não é a preta de quebrada Cê só a preta que faz drama Tem que deixar o conceito Nesse chamado Mandem o respeito E morreu É rivalidade Você tá no lugar errado Até porque meu mano Isso daí não foi até rejeitado Não é pra cuspir em solo sagrado Depois que cê pisou Isso virou um profanado O que que é isso? Tá no lugar errado Cê não é a preta de quebrada 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 Tá reticulando? Olha aí que ironia Não é essa rivalidade que você queria Ele falou do mec agora Agora entende pra vencer Contra mim ele te cita Contra mim cita você Tipo essa Que me garante o seu nome Sabe o do rap Muito mais no microfone Eu não cuspo em você Eu cuspo no chão Eu respeito em MC Tenho isso como obrigação Quando tiver no estadual Cê vai lembrar dessa segunda Então vai lá ganhar o nacional Mas com meu pé na sua bunda Que bom Tchau Tchau